Aonde vai ser feito? É, se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Mas ó, não teve churrasco agora? Hã? Teve churrasco agora. Sábado já teve churrasco. Sábado vai vir? Não, sábado teve churrasco. Foi sábado, né? Foi. Então, e daí? Eu vi sábado porque o dia certo nós não puderam fazer. Que dia certo que era esse? O dia de uma certa parecida, você acha? Ia fazer quando? Dia 12. Dia 12. Ah, é dia 12. Tapaos. Tapaos.